Já cá esteve, já cá esteve, já falámos sobre este assunto, graças a Deus está a evoluir muito bem este caso Para se lembrar da Miriam, siga connosco esta história Miriam Aleixo, de dois anos, sofre de uma grave e invulgar malformação congénita da perna direita Em Portugal, a solução apresentada pelos médicos consistia na amputação Sem dinheiro, os pais Conceição Marques e Moisés Aleixo empenharam-se a realizar peditórios a fim de levar a menina aos Estados Unidos Agora do Miami Children's Hospital surgem boas notícias Na viagem de regresso, a família revelou no aeroporto de Lisboa que a menina será submetida a uma primeira cirurgia em novembro do próximo ano A família acredita que não haverá necessidade de amputar a perna Para a cirurgia, são necessários 50 mil euros Os pais lançam duras críticas ao sistema de saúde português para não dar qualquer apoio Graças a Deus, lá fora conseguimos, aqui em Portugal Temos um sistema de saúde, infelizmente, que não ajuda Casos como a Miriam, o caso da Miriam é o caso único em Portugal Nós temos conhecimento disso, a situação da Miriam conforme está E eles deveriam, deveriam ou não, têm obrigação de mandarem a Miriam para fora do país, com tudo pago Eu não sei porque é que eles não fazem com a Miriam Entretanto, novas ações de solidariedade serão criadas para ajudar a Miriam Nos Estados Unidos, em dois dias foram recolhidos perto de 2 mil dólares Com a ajuda de todos os portugueses, de todos, que vamos conseguir com certeza Nos Estados Unidos, em Miami, também está a correr uma grande campanha Em Portugal, nas redes sociais, grupos de amigos de Miriam procuram obter o dinheiro necessário, nomeadamente com a agriação de tampinhas de plástico Vocês apostados em salvar a perna dela? Sim, com a ajuda dos portugueses, com a ajuda da Junta de São Domingos Serrana Com a ajuda das tampinhas, que graças a Deus tem sido a nossa ajuda também E conseguimos ir lá fora, não é? Já gastámos uns bons milhares e pronto E precisamos de outros? E precisamos de outros, porque essa é a primeira cirurgia da Miriam Vai ser em novembro, não só porque a Miriam precisa crescer um pouco mais Só porque nós pedimos um bocado de tempo, porque assim não se consegue arranjar 50 mil De um mês para o outro, não é? 50 mil euros 50 para a cirurgia É assim, nós não vamos contar com o hotel, porque o Sheraton, o hotel em Miami Ou vai oferecer em princípio, sem dúvida nenhuma, a vossa estadia Porque quando nós lá estivemos, passado 3 dias, os empregados do hotel começaram a circular a informação Chegou a administração e eles foram engançados Qual foi o hotel? O Sheraton em Miami E é bom que se diga Olha, eu tento a falta de acionada É, é bom que se diga até porque também há o Sheraton em Portugal E as pessoas quando tiverem que escolher, podem escolher quem ajuda Olha, eu posso dizer, sem dúvida, nós somos muito solidários Mas eu sempre tive a ideia que os americanos que não eram muito Pô, não eram-se um bocadinho mais frios, mas não Eu posso dizer que a Miriam, eles não deixavam faltar nada a Miriam no hotel A nível de comida E tudo, tudo o que puderam ajudar a Miriam Eles ajudaram a criar uma conta para a Miriam logo No hotel No hotel Tudo americano, não havia lá portugueses Tudo americano, nada, nada, nada Só havia lá dois brasileiros Pronto, lá é Não havia português Os únicos portugueses até que começaram a pensar que nós éramos brasileiros também Pois nós pensamos que eram portugueses Houve uma sensibilidade muito grande a nível de solidariedade com a Miriam lá E depois, entretanto, fomos chamados no penúltimo dia de virmos embora Fomos chamados ao manager, que é o senhor que é acima de tudo O gerente, sim Foi para conhecer a Miriam E pronto, e eles em princípio fizeram para o ano, quando a gente for Avisarmos o hotel, quando vamos Porque não vamos fazer com o avião, com a estadia Porque eles vão ajudar a Miriam Oferecem a estadia Sim, senhor E eles vão ajudar a me ajudar a me ajudar a me ajudar a me ajudar E eles vão ajudar a me ajudar a me ajudar E eles vão ajudar a me 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 ajudar a